Aqui no YouTube eu já ouvi de tudo, já fui chamado de tudo, de tudo que vocês possam imaginar. Agora, falarem que eu sou travesti nas horas vagas, eu tenho que rir pra não chorar, né? Poxa vida, eu pensei que eu ia conseguir esconder esse segredo pra sempre, mas parece que agora um hater aqui do canal descobriu até o lugar onde eu faço o ponto. Vai tomar vergonha na cara, rapaz. Será que eu vou ter que cometer um processo? Eu já volto com esse absurdo logo após a vinheta. Graça e paz da parte de Deus, por Cristo Jesus esteja em abundância no coração de todos vocês. Eu peço a tua ajuda em forma de incentivo. Me incentive a continuar meu trabalho aqui e ter ânimo de continuar fazendo vídeos aqui no YouTube. Deixe o seu like, não te custa nada. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Porque é só pelo incentivo e carinho de todos vocês que eu tenho forças de continuar a gravar vídeos pro canal. Como eu disse, no começo eu tenho ouvido de tudo. Muitos falam de tudo ao meu respeito aqui no YouTube. Eu sou xingado. Enfim, hoje abrindo meu Insta, me deparei com essa mensagem do senhor Alberto Zagonada, falando um despaltério contra a minha pessoa. Olha, eu resolvi trazer esse vídeo porque é cômico. Chega a ser uma comédia um comentário desses. Em vez de me ofender e me abater, me deixar triste, me rendeu altas risadas junto da minha amada esposa. O cara deixou a seguinte mensagem. Você, Carlos Einar, o típico crente hipócrita que critica a sexualidade. Ele deve estar se referindo aos vídeos que eu tenho feito aqui no canal acerca da agenda LGBT. Critica a sexualidade dos outros, mas é um enroscado. Eu queria saber onde é que eu me enrosquei. Ele quis dizer que eu sou enrustido. Ele acha que eu sou um gay enrustido. Ou você acha que eu não sei que você banca crente nos vídeos, mas nas horas vagas você é travesti? Tem um amigo que já te viu montada de salto e tudo em um semáforo. Vou provar. Aí ele coloca um monte de bandeirinha do orgulho, da safadeza. Eu disse pra ele, eu respondi, que ele prove que senão eu iria acionar os advogados. E ele é tão pilantra que ele desativou a conta no Instagram. Ele não é o primeiro que me esculacha. Agora isso é um afronto à minha masculinidade. Eu sei da minha natureza, eu sei o que me atrai. E pode ter certeza que macho não é o que me atrai. E vocês querem saber uma coisa? Sabe o que aconteceria se eu processar esse cara? Quando eu chegasse no Ministério Público, os magistrados iriam dizer, né? Por que você está aqui? Só porque a pessoa, o cara diz que você faz ponto no semáforo, que você se monta de travesti, você está desmerecendo uma profissão digna. Isso é discurso de ódio, isso é homofobia. Você que vai ser processado. E nem adianta eu dizer, não, eu sou um pai de família, eu sou casado com uma mulher e eu tenho um casal de filhos. Casamento e paternidade não faz a masculinidade de homem nenhum mais. Está cheio de homem aí, aparentemente hétero, casado, que tem relações homossexuais nas escondidas. Mas graças a Deus não é meu caso. E nunca será. E olha bem na minha cara. Olha, você já imaginou eu montado de mulher fazendo ponto em um semáforo? Eu quero que esse cidadão que disse isso, que mandou essa mensagem, que ele tire uma foto. Agora está facinho de enganar os outros. Tem o face-up que você faz a versão oposta de você. Mulher faz versão de homem, homem faz versão de mulher. Sinceramente, quem trabalha com as redes sociais tem que ter um psicológico bem treinado e preparado. Porque há uns meses atrás, em fevereiro, eu passei um dos piores momentos aqui do YouTube. Com xingamentos, com maldições, que não paravam mais. Tudo de gente da congregação cristã. Eu lidei com a depressão, mas graças a Deus eu não tomo remédios há mais de um ano. E eu confesso que teve uma época que eu parei de ler comentários. Aí depois eu voltei a ler. Porém, com mais resiliência. Lendo e apagando comentários que não me acrescentam em nada. Só que ainda às vezes eu me chateio. Nós vimos um caso aí de um jovem que tirou a vida porque ele recebeu comentários maldosos na sua conta no TikTok. As pessoas não entendem que se alguém estiver num tempo ruim, num momento ruim psicologicamente, um comentário ofensivo pode fazer a pessoa até tirar a própria vida. E o que eu mais recebo são comentários maldosos e ruins. Hoje à tarde, uma mocinha, ela mandou uma mensagem dizendo que iria me entregar para a liderança da CCB em São Paulo, né? Para o Brás. Eu disse, me entrega. Eu estou doidinho para sentar cara a cara com esses homens. Eu sou dono do meu nariz, eu não sou governado por homem, tá? Eu sou governado por Jesus Cristo e guiado pelo Espírito Santo. Quem não é governado por Jesus Cristo e guiado pelo Espírito Santo é governado por Satanás através de homens com sabedoria humana. Não era isso que a placa antiga da congregação cristã que ficava nas portas dizia? Mas voltando ao assunto, no caso, dessa mensagem, desse militante do arco-íris, isso é ataque de pelanca. Eu não vou gastar o meu dinheirinho com advogado para denunciar e processar uma criatura dessas. Olha a cara dele, a cara do ET da dupla, ET e Rodolfo, do antigo Domingo Legal. Se ele pensa que ele está fazendo chacota da minha moral, tentando manchar a minha dignidade, né? Me acusando de absurdos, achando que eu vou parar, eu não vou parar de pregar e ensinar a palavra de Deus. Goste ou não goste. Qualquer lado que seja. Tanto o lado LGBT que está começando a me perseguir, ou seja, do lado dos religiosos, dos fanáticos. Eu vou cumprir a minha missão. E outra coisa. Tem muita gente aqui no canal que me chama de pastor. E tem alguém que diz, ah, o Carlos Enar não é pastor. Porém, eu sei que as pessoas, elas me chamam de pastor porque elas veem e enxergam esse dom em mim. Os apóstolos não receberam títulos. Pastor é um dom e não um título. Eu me considero um pastor pelo dom que me foi confiado. Porém, eu sou submissa a Jesus Cristo, que é o sumo pastor. Se Jesus é o sumo pastor, sumo significa o mais alto, o principal, o supremo, o líder. Ele é líder dos pastores, dos demais pastores que receberam o dom de apacentar as almas. Porém, a partir de hoje, quem quiser me dar um título, pode me chamar de missionário. Porque o que eu faço aqui no YouTube é uma missão. E eita missão árdua. Essa de hoje foi pra acabar com o piqui de Goiás. O cara me viu fazendo programa montado de travesti no semáforo. Veja que jogo sujo. Eu imagino que aquele pastor amigo nosso, amigo do meu canal, o pastor Flávio, ex-travesti, como ele não deve passar perseguições por causa do evangelho. Porque o trabalho que o pastor Flávio faz, ninguém quer fazer. Ninguém quer ir pra biqueira pra pregar e orar pra traficante. Ninguém quer ir no ponto de prostituição, pregar seja pra travesti ou pras meretrizes. Os bambambãs, os barrigudos, que ficam cevando a pança, a barriga nos púlpitos, querem que levem as almas prontinhas, evangelizadas, pra eles batizarem. Eles mesmos, eles vão visitar, nem os pobres da igreja, quanto mais essas almas perdidas. O pastor Flávio, ele tem todo o meu respeito, a minha consideração, a missionária Andréia, que Deus possa abençoar e ajudar o ministério deles em nome do Senhor Jesus. E vamos lutar contra o pecado. Pode me xingar, pode me caluniar, do jeito que for. Quanto mais me caluniam, mais eu vou pregar a verdade. Os apóstolos sofreram pior. Agora, você acha que uma mensagem insignificante dessas vai parar e fechar minha boca? E eu só trouxe essa mensagem aqui pra gente dar um pouco de risada, rir um pouco. Porque isso só pode ser piada. Mas o Senhor Jesus disse, Felizes são vocês quando os odiarem e os excluírem, quando zombarem de vocês e os caluniarem como se fossem maus, porque seguem o Filho do homem. Quando isso acontecer, alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembre-se de que os antepassados deles trataram os profetas da mesma forma. Lucas capítulo 6, versículo 22 a 23. Eu peço carinhosamente a força de cada um de vocês, vocês que me assistem, compartilhem o meu canal, compartilhem meus vídeos com mais pessoas, deixem o like, o joinha, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações. Como sempre, mais uma vez eu agradeço a audiência de todos vocês. Eu encerro saudando a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo da caridade dentro do coração de todos vocês. Deus abençoe a todos, abraços fraternos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E você que tem interesse em aprender violão, eu vou lhe apresentar o nosso irmão Abner Souza. Ele é professor de violão, ele tem um curso especializado que vai deixar você fera no violão. Ele tem um curso excelente com preço facilitado que cabe no seu bolso. Veja agora o recadinho que ele tem para todos vocês. Mas Deus, você tem desejo de aprender a tocar violão, tirar o violão da capa, poder tocar com seus amigos, com seus familiares dentro das visitas, sem medo ou qualquer timidez? Se a sua resposta foi sim para qualquer uma dessas perguntas, muito prazer. Meu nome é Abner, eu sou professor de violão e hoje eu vivo atualmente em Barcelona ensinando violão paraínos digitalmente. Hoje nós somos mais de 24 mil alunos em nossas redes sociais e mais de 650 alunos em 17 países em nossos treinamentos completos. Vai te levar do zero absoluto até a total liberdade de toque dentro do violão. Esses alunos, eles aprendem por um método completo, podendo acessar 24 horas por dia a nossa plataforma profissional e aprendendo 10 vezes mais rápido que uma escola tradicional. Você quer ter resultados? Então entra em contato comigo que eu vou te mostrar algumas provas do que eu estou falando. Deus abençoe e fique com Deus.